Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Eliane do canal Aqui Dicas com Eliane Silva e o nosso vídeo aqui hoje vai ser um provador em uma loja que eu sei que vocês amam, eu também amo, que é a loja Pernambucanas. Ai minha gente, fui lá e gravei para vocês várias novidades, montei vários looks bem lindos, muito lindos mesmo. Então antes de começar a mostrar para vocês aqui, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e também já vai deixando o seu like aqui que eu tenho certeza que vocês vão amar esses looks. Meninas, vou começar aqui com esse macacão e que macacão perfeito minha gente. Eu já mostrei para vocês ele aqui no canal, né? Só que quando mostrou não dava para experimentar e tal. Hoje está dando, né minha gente? Olha só que macacão lindo! Adorei! É uma peça jeans, né? Esse jeans traz assim um ar mais despojado para o look. Mas a modelagem dele, né meninas? Deixou a modelagem assim mais arrumada, chiquérrima essa peça. Ele tem esse decote aqui em V, aqui no busto, né? Fica transpassado. A lavagem dele está linda, com essa lavagem assim mais clara. Tem bolsos aqui na frente. Meninas, olha só como ele marcou bem a cintura e aqui nas pernas, tá vendo? Ele fica mais folgado. Ai lindíssimo, tá vendo gente? O jeans também, né? Dá para a gente usar com esses looks assim mais elegantes. A alça dele aqui é uma alça mais fina. Ficou um pouquinho folgado aqui para mim, mas enfim, é só dar um pontinho aqui, né gente? Que fica tudo certo. Amei essa peça, apaixonada por esse macacão. Look completo aqui, minha gente. Coloquei esse vestido. Eu amo uma peça em jeans, porque jeans é uma peça que dá para fazer looks despojados, mas também dá para fazer aquele look mais arrumadinho, mais elegante. Esse vestido está perfeito. Amei o tecido dele. É um jeans, mas é um jeans mais maleável, né? O que traz mais conforto aí para o nosso dia a dia. Ele tem esse decote em V. A manga dele, tá vendo? Tem esse babado que deixou a peça assim mais romântica e aqui na frente ele é cheio de botões, tá vendo? O fechamento dele é com botões e tem essa faixa maravilhosa para a gente marcar aqui bem a cintura. Para o look ficar bem é feminino, né? Eu sempre gosto de fazer isso, meninas, marcar bem a cintura. Olha, o comprimento dele é um comprimento midi, que deixou o vestido aí mais elegante ainda e nos pés estou com essa sandália aqui maravilhosa, tá gente? Lindíssima essa peça clarinha, né? Que combina com tudo. Dá para usar com esse vestido, dá para usar com outras peças que a gente já tem no nosso guarda-roupa e eu gostei dela por causa do conforto. Olha só, o salto é esse salto imitando cortiça, né? E toda clarinha. Amei, super estilosa, moderna. É um salto também grosso, super confortável e super combinou aqui também com esse vestido maravilhoso. Mais um look e mais uma peça única, gente. Eu adoro a versatilidade de macacão, de vestido, que são peças únicas, né? Que a gente fica pronto em assim, minutos, né? Não tem que ficar pensando qual look que a gente vai pôr. Esse vestido aqui tá perfeito. Amei demais essa peça. É uma peça mais elegante, mais arrumada. Eu tô segurando aqui atrás, meninas, porque ele ficou folgado. Porque ultimamente eu tô muito magrelinha, gente. Mas, enfim, se eu dar uma apertadinha aqui, ele fica perfeito. A modelagem dele é linda. O comprimento vai até ali no joelho. O fechamento dele é com esses botões, assim, bem pequenininhos. E eu gostei que os botões também é da mesma cor aí do tecido do vestido. Aqui na cintura tem esse elástico, né? Pra dar aquela cinturada pro look ficar bem feminino. Eu gosto assim, né? Já falei com vocês. E eu amei o detalhe da manga aqui. Tá vendo que tem essa amarração? E fica esse recorte aí. Ai, gente, lindíssima essa peça. O material dele é um crepe, gente. Ai, lindo demais. O fechamento aqui na frente, todos com botões, né? Se você quiser deixar um pouquinho mais aberto aqui, né? Fica bonito também. Daí aparece um pouco mais de pele. Mas fechadinho assim também, né? Pra gente ir naquele lugar mais comportado. Fica ótimo. Lindo demais, tá? Essa cor tá perfeita. Essa cor aqui, meninas, é um tom de azul. Não sei direitinho, o nome desse tom. Mas, gente, essas cores assim mais claras super vai usar agora na primavera-verão. Quem me acompanha sabe que eu adoro a cor laranja. Tá super em alta, né, meninas? A gente usou muito no outono e inverno e vamos continuar usando agora na primavera-verão. E olha só, meninas, esse vestido. A cara do verão, né, meninas? Ir pra praia, colocar uma rasteirinha fica lindo. Ou então, né, colocar com salto, como eu coloquei aqui. Ai, gente, essa sandália é maravilhosa, tá vendo? Usei ela com os dois vestidos e super combinou. Eu gosto de investir em calçados assim, sabe? Que eu posso combinar com várias peças. Pra quê, né, gente? A gente não fica comprando muito calçado. Enfim, esse vestido tá lindo. Vou mostrar pra vocês aqui o detalhe dele. Aqui no busto, né, ele é cheio de lastex. Adorei essa manga dele. É uma manga que tem um pouco de volume, e tem esse babado mais aqui embaixo. Dá pra usar assim, como eu coloquei ombro a ombro, mas dá pra usar assim, normal, tá? Aí vai de acordo com o estilo de cada um. Eu prefiro usar assim, ombro a ombro, porque deixa o look assim mais delicado, mais feminino, né? Eu gosto. E quando chegar os dias de calor, né, gente? O ideal é a gente usar assim, pra aguentar passar aí esses dias mais quentes. E ele é um vestido longo, tá vendo, meninas? Adorei essa proposta. A cara da primavera-verão. Gente, pode apostar nessa cor laranja, tá? Aqui vai vir com tudo. Virem comigo nesse look. Ai, estou apaixonada, meninas, por essa calça. Confesso que quando vi ela ali pendurada, sabe? Eu pensei, não sei se vai vestir bem. Fui lá e peguei, né, gente? Que roupa é assim. Você tem que olhar e experimentar pra ver se vai ficar boa. Norte. E como essa calça veste bem, gente, olha só. A cor dela tá super em alta, esse verde mint, né? Falei pra vocês que essas cores mais claras, né? Veio com tudo no outono e inverno e vai continuar aí na primavera-verão. Essa calça é maravilhosa, gente. Modelou super bem aqui o corpo. Cintura alta, né? Ela tem esse bolso aqui. Gostei bastante do recorte do bolso, tá vendo, gente? O bolso assim mais diferente, né? Aquele recorte tradicional. Cintura alta. Adoro uma peça cintura alta. Deixa o look mais elegante também. Marca bem a cintura. Marcando bem a cintura, é o look que fica bem acinturado. E olhem só a barra dela aqui, gente. É uma barra toda desconstruída, tá vendo? E ela fica também mais folgadinha. Ai, gente, amei essa proposta. A blusa também tá linda. Fiz essa combinação aqui com essas cores mais claras, né? Peguei essa blusa aqui, que ela é toda estampada. Olha só que blusa bonita. Gola redonda. A manguinha dela é uma manga curta. Que se colocar por dentro da calça, né? Pra marcar mais a cintura e pro look ficar também mais bonito e moderno. Nessa primeira opção de look aqui, gente, eu coloquei com esse calçado aqui, que é meu mesmo, tá? De salto. Mas eu tava olhando ali e encontrei essa mule. Olha só. Da mesma cor da calça. Ai, gente, combinação perfeita, né? Você quer aquele look mais confortável? Coloca uma mule ou até mesmo um tênis branco, que super vai dar conforto, né? Se não, é só colocar um salto, gente. Mas com a mule aqui também ficou perfeita. E a cor da mule, né? É da mesma cor aqui da calça. A combinação ficou perfeita. Como eu amei muito a modelagem dessa calça e tem ela em outras cores. Daí fiz um look aqui com a mesma calça, só que cor diferente. Gente, esse lavanda também tá lindíssimo, minha gente. É a mesma modelagem, né? Da anterior, só que nessa cor lavanda. Deixa aqui nos comentários qual das duas vocês mais gostaram. A verde ou essa lavanda aqui. Não tá dando pra vocês verem o tom real dela, gente. Só que é uma lavanda assim, bem, bem com arinho. Daí, pra fazer a combinação aqui, coloquei essa blusa rosa. E que blusa maravilhosa. Já falei pra vocês, né? Que blusa de golinha alta. Só tem o poder de deixar o nosso look mais arrumado, mais elegante também. Essa daqui, o material dela é uma malha canelada. E a manguinha dela é uma manga bem curta. Lindinha, né, gente? Como a calça aqui, na parte das pernas, fica mais folgada. Eu gosto de colocar na parte de cima aqui, essa blusa aqui fica mais justinha, sabe? Mas vou tirar ela de dentro da calça aqui, pra vocês verem a modelagem dela. Porque aqui, ó, dá pra usar amarradinha, tá vendo? Já vem a parte aqui pra gente fazer essa amarração. Mas eu gosto de usar mais assim, né? Mas isso aí, gente, vai de acordo com o estilo de cada um. Daí, pra combinar aqui, gente, dá pra usar, né, com salto, que eu já mostrei pra vocês. Mas também vai ficar lindo se a gente colocar, né, com essa mulha aqui. Essa mulha aqui, a cor dela é um rosê bem clarinho. Lindo, né, meninas? E confortável. Deixa nos comentários qual look vocês mais gostaram. Esse daqui, né, com a calça lavanda ou com a calça verde. Eu amei essa proposta desse look aqui. Um look super despojado, moderno. Ai, meninas, amei esse short. Que short bonito. Gostei muito da modelagem dele. Cintura alta. Ele fica dobradinho aqui nas coxas e não fica apertado, tá vendo? O que deixa o look mais elegante. Porque se fica muito apertado, gente, eu acho que não fica bonito. Então, eu sempre prefiro comprar short assim, cintura alta, nesse jeans mais escuro, né, ele tem esse distróide aqui na frente. E que seja assim, ó, afogadinho nas coxas. Porque fica mais elegante também. Gente, e o que que é essa camisa maravilhosa? Olha só que bonita, né? Uma cor bem fácil de fazer combinação, né, que é o preto e o branco. Eu amei esse xadrez. Eu quis botar até aqui em cima, meninas, pra ficar mais estiloso o look, né? Mas quem não gosta é só deixar mesmo abertinho. E, gente, essa camisa, ela é super alongada. Depois eu vou mostrar pra vocês como ela é mais alongada. E super dá pra usar com bota, sabe? Só uma blusa e uma bota, não? Fica lindo. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui o tênis, né? Olha só que look estilosinho, minha gente. Com tênis, né? Esse tênis também, ele é todo de xadrez, no preto e no branco. Fiz uma combinação aqui, né? Com a blusa xadrez e o tênis xadrez. Um look bem despojado e, ao mesmo tempo, meninas, confortável. Aí, minha gente, achei essa mochilinha. Olha só que mochila linda, que peça fofa. Eu gosto de mochila assim, sabe? Mais arrumadinha. Pra deixar o nosso look com cara de mais arrumado. Eu não gosto muito de mochila despojada, sabe? E essa daqui tá linda. Ela é pequena e toda estruturada. Olha só como ficou linda a combinação. Do tênis, com a bota, com a bota. Do tênis, com a bolsa e com a blusa e o short. Ai, gente, amei. Mostrar pra vocês aqui como é aqui a camisa. Porque eu adorei ela, porque ela é uma peça assim mais alongada, sabe? Dá pra gente colocar com a bota, com o turno, não? Fica super, super estilosa. Olha só como ela é uma peça bonita. Bem alongadona, tá vendo? Coloca um shortinho por baixo, né? Joga a camisa e põe uma bota com o turno, que também fica lindo. Quero saber aí de vocês qual dessas peças, né? Ou qual desses looks vocês mais gostaram. Confesso a vocês que eu me apaixonei com esse macacão jeans. Ai, meninas, que macacão lindo. Ele veste muito bem, né? O material dele é um jeans, que é um material assim mais despojado. Mas a modelagem dele, essa modelagem assim mais arrumada. Adorei essa peça. Ai, meninas, eu também amei as calças coloridas. Nó, elas vestem bem demais, minha gente. São super estilosas. E aquela mochila, gente, que mochila linda. Adorei ela também. Eu gosto mais dessa modelagem, né? Como já falei pra vocês. Porque é uma modelagem assim mais arrumada. Não fica aquele look muito despojado. Porque eu gosto dessa proposta mais despojada. Só que eu sempre gosto também de misturar o despojado com o mais arrumadinho. Me entendem, meninas? Então, deixa aqui nos comentários qual dessas peças ou qual look vocês mais gostaram. Ai, minha gente, eu conheci o Max lá nas Pernambucanas. Ele é um colaborador lá da loja. Nossa, gente, é uma pessoa muito atenciosa. Adorei o Max. Beijão pra você, Max. Se você estiver assistindo esse vídeo. E eu quero agradecer a todos vocês por terem me assistido. Se você não é inscrita, aproveita pra se inscrever no nosso canal. Já deixa muito like nesse vídeo. Me sigam lá no Instagram. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus.